Vai, 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 vamos adocicar a sua vida, vamos adocicar a vida rapaz, vamos botar um açúcar aí, desde que o açúcar não controveta a sua diabetes. Adocica meu amor, adocica, adocica meu amor, a sua vida, adocica meu amor, adocica, adocica a tua vida, porque a Difusora faz com que você adocique a sua vida, porque aqui na Difusora é só alegria, aqui na Difusora é só projeto que vai tornar a Difusora cada vez mais linda, voando no espaço sideral, estamos tornando cada vez mais essa emissora linda, brilhante, cheia de gai, de amor e acima de tudo, em busca de fazer com que você diga assim, ah, eu tenho certeza que o Zé Cirilo fala há 25 anos que esta Difusora é a minha cara, é a sua cara e a cara do Maranhão. Ah, que coisa boa! Olha, você sabe que eu chego aqui todos os dias vestido de Petros, né? Todo mundo já sabe disso. Olha, a de Petros está conosco aqui com o Zé Cirilo há mais de 24, 23 anos, sabia? Numa benevolência do meu amigo, o rosto da minha amiga Lúcia, né não? Vestido o quê? O que você gosta de ver na televisão, você gosta de ver na televisão. Olha o Maranhão, olha o Maranhão como ficou bonito aí, mostra o Maranhão, ó, um dos grandes vendedores da de Petros. Você chega lá, o Maranhão lhe atende com o maior carinho do mundo, olha aí, ó. Eita, o rosto do Lúcia, só gente bacana. Essa é que é a loja, essa é que é a loja, essa é que é a loja, essa é que é a loja do homem elegante, cara, que veste os nossos apresentadores. Agora, quando você fala em moda feminina, o que é que vem, o que é que vem? Madame Ju. A Madame Ju, eu vou lhe contar o seguinte, olha, a mulher é convidada para o aniversário, para o 15 ano, para o casamento. Quando ela entra no salão de festa, que ela vai entrando com aquele sapato, toque, 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 toque. Aí aparece com uma roupa dessa daí, ó, olha que coisa linda, ó. A mulher de longo, ela fica, ela fica elegante, cresce mais e, acima de tudo, chama mais atenção. Agora, ô looks bonito, esses looks da Madame Ju, lá no Marcos Center, né, não? Parabéns, Juliana, pelo belíssimo look, que veste também as nossas apresentadoras, difusoras. Tá em paz com você. Isso é que é lindo, tá em paz com você. Vamos lá. Miranda do Norte, olha aí, rapaz. Manda um alô para Miranda do Norte, que, rapaz, é muito longe, Miranda do Norte. Lá na BR-135, né, não? Vamos ver mais aqui, quem tá aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Estamos ligados, curtindo. Júnior Maranhão. Rapaz, esse Júnior Maranhão dá ibope, viu? Esse Júnior Maranhão tem o ibope, o povo todo ligado lá no eixo lá do Anjo da Quarta, de Taquibacanga. Meu amigo, agora tem audiência lá mesmo, o cara é bom, cara. Olha aí, ó. Quer ver como vem mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos ver mais aqui, vamos ver mais aqui, vamos ver mais. Olha, falar nesse Taquibacanga, nesse eixo, lá não tem... Deixa eu ver aqui esse aí. Olha lá, eles cantando aí, ó. Mandaram a foto, ó. Boa tarde, ó, ligado em vocês aí, ó. Eita, difusora! Essa é a difusora que eu amo. Essa é a difusora que nós devemos amá-la cada vez mais. Por isso, quando eu falo de Taquibacanga, a gente lembra de quê? Da pizza express. Vocês conhecem a pizza express, né? Saborosa, cheia de molhinhos gostosos. Já imaginou uma pizza marguerita? É muito boa marguerita, né, não? Uma napolitana, né, não? O brasileiro gosta muito de comer pizza com ketchup e mostarda, não é não? Agora, ela purinha também desce legal. Que bebeu, gente, vamos lá. Express Galeteria e Churrascaria. Pratos econômicos com arroz, feijão e adicionais. Refeições, porções, churrascos de picanha, maminha, filé, alcatra e toscana. À noite, venha deliciar as melhores pizzas a partir de R$ 22,00, baratíssima todos os dias. Macarronadas em dois tamanhos, tradicional e com bacon. Hambúrguer variados com carnes caseiras. Pizzaria, churrascaria e galeteria express. Olha, a gente percebe quando um programa está sendo conduzido de maneira bonita, né? Está lindo o programa de hoje, né? Música, informações legais. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo quer ver. O povo quer ter a certeza de que nós estamos falando a mesma linguagem dele. Vendo as coisas da nossa cidade. Agora, meu amigo, preste bem atenção. Dê uma olhadinha para essa imagem aérea. Vocês todos que estão no Maranhão inteiro ligados com a gente. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí, ó. Meu amigo do céu, vou te contar. Tem um áudio aí, tem um áudio? Joga o áudio, deixa eu ver. Joga o áudio. Esse é um ataque especial porque tenho certeza que a cada dia milhares de pessoas vão exercer vários direitos simultaneamente. É uma grande conquista para a cidade de São Luís. São cerca de 120 hectares com verde preservado. Eu acho que é um presente não só para São Luís, mas é um presente para todos como um todo. Para quem acredita no meio ambiente ecologicamente preservado. Uma área onde as pessoas vão poder conviver, praticar esporte, praticar seu lazer. A palavra que define o Parque do Rangedor é... Felicidade. Olha, eu quero deixar bem claro que não estamos mostrando isso a título de mostrar alguma coisa que não seja dentro daquela realidade que a Difusora realmente deseja. Nós estamos mostrando isso daí porque eu, pessoalmente, fui lá e eu venho acompanhando esta obra que eu faço ali várias vezes. Que obra linda essa obra do Parque do Rangedor, cara. Parabéns aí. Temos que parabenizar o governador Prabudinho, do prefeito Edivaldo Holanda. Que obra fantástica. São Luís ganhou nos seus 407 anos. 407 anos. Nós temos que bater palma para uma obra dessa envergadura. Linda. Uma área de vivência fantástica que não se encontra um projeto de arquitetura preservando o meio ambiente tão lindo, tão significativo, não é não? Tão cheio de vida em qualquer lugar desse país como esse aqui, que é o Parque do Rangedor. Conta de cinema para você fazer a sua caminhada, fazer a sua ginástica, jogar o seu futsal, o seu futebol de areia, não é não? Então, aquela sua pia, rapaz, que coisa ali. Eu fico feliz em saber que a cidade de São Luís está recebendo benefícios dessa natureza. Nós temos que ficar felizes por isso. Porque a cidade merece de projetos modernos, de projetos que estejam inseridos, encaixados no contexto daquilo que a cidade vive hoje na sua modernidade. inseridos no contexto, por exemplo, do que vive o nosso centro histórico, sendo todo ele revitalizado e bonito. E o outro lado da cidade nova, um projeto desse pobre. Não podemos deixar de falar. Rapaz, temos que bater palma. Lindo isso daí. Fantástico, né? Se fosse do Piauí, do Ceará, os caras lá estavam chorando na televisão para falar de um projeto dessa natureza. Mas você não vai chorar lá. Você vai ser muito feliz. Agora, pode até chorar de felicidade. Parabéns por isso aí. Que legal, cara. Muito bonito. Vamos lá.